Isso é um problema de dia-a-dia, em tudo, as insufrenças, os medos, e os medos existem em toda a gente. E os professores têm um papel de autoridade em que já receberam bem há uns anos atrás. Não são os melhores que vão para a educação, não digo que são os piores, não é verdade, mas muitos são os melhores e que vão por uma causa. É lindíssimo ver professores que estão ali por uma causa. Mas isso já foi. É uma classe que deveria ter uma valorização brutal, como já teve. Como já teve, a minha mãe era professora, era a senhora professora quando ia ao café. Agora, o professor não é o senhor professor que foi ao café. E essa importância eles têm que a manter, mas socialmente já não a têm. E isso é uma coisa difícil de sustentar a nível psicológico, porque eu tenho que ter, mas não tenho. Como é que eu giro isso? E não é fácil de gerir. Já tive casos complicados de professores que não aumentam, porque não conseguem ter autonomia, porque não é dada socialmente. E eles precisam dessa, não é autonomia, mas dessa autoridade. E não é dada socialmente essa autoridade, nem pelos pais é dada. Os professores deviam ter uma força um bocadinho maior, muito maior. E claro que depois há muita coisa a fazer. Qual é a solução? A solução é sempre os pais estarem ao lado dos professores, os pais estarem ao lado da escola, a escola está ao lado das professoras, os professores ao lado dos pais, e todos a pensar nos alunos. E no bem-estar dos alunos, que é esse o objetivo. Eles têm que aprender. E ao mesmo tempo têm que estar felizes naquele momento, que é o momento de crescimento deles. e enquanto houver estas, mais uma vez, lutas entre todos, é difícil, é difícil. O foco tem que estar sempre, 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 sempre na criança.